Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o processo seletivo de dores do Indaiá, Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre o editor de texto Microsoft Word 2007 e 2010. Se você ainda não assistiu a primeira aula e a análise do edital de dores do Indaiá, na descrição do vídeo, abaixo, vai ter o link da análise do edital que eu fiz e também da primeira aula. E também vai ter uma playlist de aulas de Word que já estão gravadas aqui no canal, que vão ser aulas complementares a essa que você está assistindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ao se inscrever, ativa o sininho de notificação para você receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Comente também caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, compartilhe nas suas redes sociais e assiste a aula até o fim, porque durante a aula eu vou estar resolvendo questões da banca IBGP relacionada ao tema dessa aula. Se você ainda não adquiriu meu material de caderno de questões da IBGP com questões anteriores, comentadas, questões de português, raciocínio lógico e informática, você pode adquirir pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Eu e mais dois professores criamos esse material para estar auxiliando os candidatos nas disciplinas de português, raciocínio lógico e informática. Pegamos questões anteriores da banca IBGP e colocamos comentários de resolução. Esse material vai te ajudar muito a conhecer o perfil da banca IBGP. A professora Mônica de português colocou comentários em questões anteriores de português da banca IBGP. O professor Alessandro de raciocínio lógico colocou comentários no caderno de raciocínio lógico de provas anteriores da IBGP e eu fiz um caderno de informática com a parte teórica, que vai te auxiliar muito na resolução de questões. Então, mais informações sobre esse material é só entrar em contato pelo WhatsApp. E também, se você quiser provas anteriores da IBGP, eu faço o serviço de envio de provas por e-mail. Mais informações também sobre envio de provas e valores é só entrar em contato pelo WhatsApp. As inscrições do processo seletivo de dores do Indaiá vão do dia 28 de julho até 16 de agosto de 2021 e as inscrições são gratuitas. Essas informações estão no site da banca IBGP, que você pode conferir lá. O dia da prova será no dia 4 de setembro, na parte da tarde, no sábado, e 5 de setembro, domingo, na parte da manhã e da tarde, na cidade de Dores do Indaiá. No vídeo de análise do edital, eu falo dos cargos que farão a prova no sábado e os cargos que farão a prova no domingo. Assiste esse vídeo que vai te ajudar a entender mais sobre o edital após você assistir essa aula aqui de Word. Bom, a parte de informática será cobrado tanto para nível médio, como a gente pode ver aqui em verde, como para nível superior. Uma coisa importante aqui, uma diferença aqui dos dois editais, é que para nível médio vai ser cobrado o Windows 10, o sistema operacional Windows 10. E para nível superior, vai ser cobrado o Windows XP e o Windows 7. Eu vou deixar abaixo também, na descrição desse vídeo, as aulas de Windows 10 que eu já tenho gravadas no canal, que você já pode assistir após assistir essa aula, né? E o Windows 7 também. Tá? Não vou gravar uma aula específica de Windows 10 e Windows 7, porque eu já tenho aulas gravadas aqui no canal. É só você clicar no link abaixo após assistir a aula aqui de Word e você pode conferir essas duas aulas. Tá bom? Lembrando que sempre nos meus vídeos aqui no YouTube, na descrição, sempre vai ter aulas complementares. Quando você assistir uma aula minha aqui de hardware, de Windows, de Word, Excel, PowerPoint, qualquer aula que você assista, sempre confere lá na descrição se tem alguma aula complementar, que são aulas que vão te ajudar a entender mais sobre aquele assunto que você está estudando. Tá bom? Então, na primeira aula, eu falei sobre organização de computadores, hardware e software, que é a mesma coisa, tá? Uma coisa está ligada na outra aqui, os editais. E agora eu vou falar, nessa aula, sobre editor de texto Microsoft Word de texto, Microsoft Word de 2007 e 2010, que é praticamente a mesma coisa, tá? O que é mais cobrado na IBGP é o Word de 2010. E agora, recentemente, tem sido cobrado o Word de 2016. Bom, nessa aula, eu vou falar sobre as teclas de atalho do Word. E pra gente entender sobre teclas de atalho, nós precisamos conhecer o teclado do computador. Bom, aqui tem um teclado ABNT2, que é um teclado comum de computador, e tem algumas teclas aqui no teclado, que nós temos que se familiarizar com ela. Então, aqui tem, ó, essa tecla aqui, ó, CTRL, é a tecla Ctrl. Essa tecla com a setinha pra cima, é a tecla Shift. Aqui nós temos a tecla fixa, que também é chamada de Caps Lock, que serve pra colocar as letras em maiúsculo, ou caixa alta, que pode cair assim na prova também, em caixa alta. Qual a tecla que deixa as letras em maiúscula, ou em caixa alta? É a tecla fixa, e tem outro nome, que é Caps Lock. Essa tecla aqui acima é a tecla Tab, aqui tem a tecla Esc, e aqui em cima, na parte superior do teclado, temos as teclas de função, que vai de F1 até F12. Tá bom? Nessa aula, eu não vou falar sobre todas as teclas do teclado, nem sobre todos os atalhos, mas um resumo. Você adquirindo material meu de informática, vai ter mais conteúdo lá, e mais questões da Banco IBGP, pra você tá estudando. Tá bom? Então, isso aqui é um teclado, tem várias teclas importantes aqui, que são cobradas em provas. Por exemplo, essa tecla aqui do meio aqui, ó, é a tecla Enter. Tem ela aqui, e tem aqui pequena também, ó. Tecla Enter. Então, vamos lá. Eu fiz um resumo dos principais, dos principais atalhos, né, do Word. Então, é muito importante você anotar no seu caderno, estudar as teclas de atalho separadamente. Por quê? A Banco IBGP, ela cobra teclas de atalho do Word, do Windows, em algumas provas do Excel, e teclas de atalho dos navegadores. Aqui no meu canal, já tem aulas gravadas de teclas de atalho do Windows, dos navegadores, do Excel não tem, mas tem muitas aulas de Excel, de cálculos, que caem em prova também. Tá bom? Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link também nessas aulas. Teclas de atalho do Windows, e dos navegadores, que é muito cobrado nas provas da IBGP. Tá certo? Aí você, cada aula que você assistir, você anota no seu caderno, ó, assistir aula tal, anota lá o título da aula, faz um controle daquilo que você está assistindo, que assim você não vai ficar perdido aqui no meu canal do YouTube, e vai estar aprendendo o conteúdo que é cobrado pela banca, que é o mais importante. Tá certo? Então, vamos lá. A combinação da tecla CTRL mais A vai ter uma função, que eu vou mostrar aqui. CTRL mais B vai ter outra função. Então, vou voltar lá no teclado, só para a gente entender na prática, como que é. A tecla CTRL tá aqui embaixo. Então, você tá digitando um texto no Word lá, e você aperta CTRL, um exemplo, né? CTRL mais A. Qual a função que vai ter? CTRL A. Aí eu vou mostrar para você lá. CTRL mais B. Segurei o CTRL, apertei o B. O que vai acontecer? CTRL mais S. Então, é assim que a gente vai estudar as teclas de atalho. A combinação da tecla CTRL com outras teclas, tá? Lembrando que tem mais teclas além da tecla CTRL com essas daqui. Tem outras combinações, tá bom? Então, vamos lá. CTRL mais A, abrir documento. CTRL B, salvar documento. CTRL C, copiar. CTRL D, fonte. Fonte é a mesma coisa, de tipo de letra. Então, voltando aqui, ó. CTRL B é salvar documento. Toma cuidado para não confundir CTRL S com salvar documento. Porque a gente vai ver mais para frente aqui que CTRL S tem outra função dentro do Word. Então, no Word, para salvar um documento, é CTRL B, tá? Para abrir um documento, CTRL A. Então, vamos lá. CTRL A, abrir documento. CTRL B, salvar documento. CTRL C, copiar. CTRL D, fonte. CTRL E, centralizar. CTRL G, alinhar à direita. CTRL I, itálico. CTRL J, justificado. CTRL K, hiperlink. CTRL L, localizar. CTRL M, aumentar recuo. CTRL N, negrito. CTRL O, novo documento. CTRL P, imprimir. CTRL Q, alinhar à esquerda. CTRL R, repetir a ação. CTRL S, sublinhar. CTRL T, selecionar tudo. CTRL U, substituir. CTRL V, colar. CTRL W, fechar documento. CTRL X, recortar. CTRL Z, desfazer a ação. Então, aqui tem várias teclas, né? Eu fiz de A a Z, né? Que é cobrado em prova. Então, vamos lá. CTRL A, abrir documento. CTRL B, salvar documento. CTRL C, copiar. CTRL D, fonte. CTRL E, centralizar. CTRL G, alinhar à direita. CTRL I, itálico. CTRL J, justificado. CTRL K, hiperlink. CTRL L, localizar. CTRL M, aumentar recuo. CTRL N, negrito. CTRL O, novo documento. CTRL P, imprimir. CTRL Q, alinhar à esquerda. CTRL R, repetir a ação. CTRL S, sublinhar. CTRL T, selecionar tudo. CTRL U, substituir. CTRL V, colar. CTRL W, fechar documento. CTRL X, recortar. E CTRL Z, desfazer a ação. A partir desse conhecimento aqui das teclas, nós vamos resolver questões da Banco IBGP agora. Primeira questão é uma questão atual de 2021. Foi para professor de séries finais do ensino fundamental informática. Foi de Itabira, IBGP 2021. Vamos lá. Analise as teclas de atalho do Word a seguir. São essas teclas aqui. CTRL Q, alinhar à esquerda. CTRL S, salvar. Salva o documento. CTRL K, insere hiperlink. CTRL F, fechar o documento. Estão corretas as ações previstas nos atalhos em... Então, quais são as opções corretas aqui? CTRL Q, alinhar à esquerda. CTRL S, salvar. Salva o documento. CTRL K, insere hiperlink. CTRL F, fechar o documento. Então, vou colocar aqui. A primeira está correta. CTRL Q, alinhar à esquerda. Isso aqui está certo. CTRL S, salva o documento. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Para salvar o documento, qual a tecla de atalho? CTRL B. CTRL B. Está vendo? Uma pegadinha. Então, muita gente que não estuda informática, acha porque tem um S aqui. Aqui tem um S também. CTRL S é salvado no Word. No Word. Mas não é. CTRL S é sublinhado. Então, é muito importante você estar estudando a informática para acertar questões como essa. Muita gente não estuda informática, acha que é fácil. E não é. É bastante conteúdo aí que nós temos que estudar para guardar, para resolver questões como essa daqui. E uma questão que você acerta na prova, você vai estar à frente de muitos candidatos. Porque concurso público passa aquele que acerta a maior parte das questões. Quanto mais questões você acertar na prova, mais à frente dos outros candidatos você vai estar. E mais próximo da sua aprovação também. Então, não despreze nenhuma disciplina. Estude todas as disciplinas. Faça uma organização dos seus estudos. Para que você possa ser aprovado mais rápido possível. Depende da sua organização para você ser aprovado. Os seus estudos. Está certo? Então, CTRL S é sublinhado. Não é salvar o documento. CTRL K é isso mesmo. Insere hiperlink. Está certo? CTRL F, fechar o documento. Está errado. É CTRL W. CTRL W que fecha o documento. Então, a resposta aqui dessa questão é a letra A. Somente as alternativas 1 e 3 estão corretas. A linha à esquerda é CTRL Q. E o 3 é hiperlink, que é CTRL K. Vamos fazer mais uma questão aí. Também da IBGP. Foi de agente de transporte e trânsito. Mário Campos. IBGP 2020. Lembrando que se você quiser provas anteriores na Banca IBGP, eu faço o serviço de envio de provas por e-mail. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pedir lá as provas. Aí eu te passo mais informações e os valores também que eu cobro aí sobre o meu serviço. Vamos lá. Agente de transporte e trânsito Mário Campos IBGP 2020. É correto afirmar que as teclas de atalho CTRL mais O no Microsoft Word, versão português, irá. É correto afirmar que as teclas de atalho CTRL O no Microsoft Word, versão português, irá. O que CTRL O faz dentro do Word? CTRL O. Letra A. Fechar um arquivo. B. Centralizar um texto. C. Salvar um arquivo. D. Criar um arquivo novo. Então nós já sabemos que fechar um arquivo no Word é CTRL W. Que eu falei até na questão anterior. Salvar um arquivo no Word é CTRL B. Então essas duas aqui estão eliminadas. Não é essa, nem é essa. Então a gente vai ficar entre B e D. Centralizar um texto. Criar um arquivo novo. Então centralizar um texto é CTRL E. Também não é essa. Então a resposta aqui é a letra D. Criar um arquivo novo. Então a resposta dessa questão foi a letra D. Mas poderia ser cobrado qualquer outra alternativa aqui. Então se você não tiver o conhecimento das teclas de atalho do Word, não tem como você responder essa questão. Olha, é importante você estudar as teclas de atalho. Depois eu vou voltar lá só para a gente revisar aquele slide. Então fechar um arquivo é CTRL W. Centralizar um texto é CTRL E. Salvar um arquivo é CTRL B. E para criar um novo arquivo é CTRL O. Criar um arquivo novo. CTRL O. Mais uma questão também da IBGP. Você está trabalhando em um texto utilizando o Microsoft Word 2010. Versão português. Ao utilizar a tecla de atalho CTRL B, essa funcionalidade irá. O que CTRL B faz no Word? Letra A. Crie um novo documento. B. Salva o documento com o qual você está trabalhando. C. Feche o documento com o qual você está trabalhando. Remove a formatação de um parágrafo ou palavra selecionada. Então nós já sabemos aqui. Criar um novo documento. É CTRL O. Salvar um documento. Nós já sabemos que é CTRL B. Fechar um documento é CTRL W. Então a resposta aqui é a letra B. Salva o documento com o qual você está trabalhando. CTRL B. Então só para lembrar aí. Vou voltar aqui o slide. Vamos revisar aqui novamente para a gente fechar a aula. CTRL A. Abre o documento. CTRL B. Salva o documento. CTRL C. CTRL C. Copiar. CTRL D. Fonte. CTRL E. Centralizar. CTRL G. Alinhar à direita. CTRL I. Itálico. CTRL J. Justificado. CTRL K. Hiperlink. CTRL L. Localizar. CTRL M. Aumentar recuo. CTRL N. Negrito. CTRL O. Novo documento. CTRL P. Imprimir. CTRL Q. Alinhar à esquerda. CTRL R. Repetir a ação. CTRL S. Sublinhar. CTRL T. Selecionar tudo. CTRL U. Substituir. CTRL V. Colar. CTRL W. Fechar documento. CTRL X. Recortar. CTRL Z. Desfazer a ação. Então essas aí são algumas teclas que são cobradas pelo Word. Tem outras teclas além dessas. Você pode conferir também adquirindo material. Ou estudando algum documento que você tem. Só um momentinho. Bom. Se você gostou da aula. Deixe um like. Comente. Compartilhe. E inscreva-se no canal. Abaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link das aulas. De Windows 10. Windows 7. A playlist de aulas. Do Word. Que tem gravadas aqui no canal. Que vão te ajudar. Vou deixar as aulas também. Das teclas de atalho. Do Word. Do Windows. E dos navegadores. Que são também cobradas. Pela banca IBGP. Então. Anote aí. Faça uma anotação no seu caderno. Das aulas que você está assistindo. Para que você não fique perdido aqui no canal. E aproveite minhas aulas gratuitas. Que vão ajudar você aí. Na sua aprovação. No concurso de dores. Um grande abraço. E até a próxima aula. E aí. E aí.